Ser controlado pelo engano é deixar que pensamentos errados nos dominem, é isso, e quando domina a sua maneira de pensar, olhem para mim, eu e você agiremos com base nesse domínio, não tem como, mas espera aí pastor, eu estou lutando, é, está vindo uns pensamentos aqui, é, é, o meu pensamento, o primeiro pensamento, o pensamento está aqui, está insistindo, ela é jararaca, mas outro pensamento, não, ela é de Deus, ah, ela é jararaca, não, ela é de Deus, aquela luta, é, 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 beleza, quem ganha? Quem estiver fortalecido, e como é que se fortalece? Quando eu dou atenção e foco àquilo que eu estou ouvindo, ou aquilo que eu estou vendo? Daí a gente ficar aqui, né, por isso que Deus disse assim, Alinho, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe apartar-se dos teus olhos, foco, mesma coisa que Deus falou para Josué, medita nessa palavra, garoto, de dia e de noite, e tal, para você ter o cuidado de ficar com ela, porque eu vou te dar vitória sobre vitória, dito e feito, a tua luta não é contra pessoas, a minha luta e a sua é o combate das argumentações, sugestões, ideias, pensamentos convincentes que chegam na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo, do mundo e nós também, o diferencial, é que nós nascemos de novo, agora nós temos a verdade, a verdade é o nosso padrão de pensar, é o nosso padrão de enxergar as situações, é com base na verdade, pensamentos errados, não geram vida, liberdade, ânimo, coragem e força viva, não geram, as pessoas estão super carregadas, estão para baixo, deprimidas, é porque elas vêm pensando errado, em vários conceitos, maneiras de enxergar a sua própria vida, argumentações demoníacas mesmo, as pessoas ficam para baixo, mas pelo contrário, gera peso, fardo, desânimo, insegurança e medo, se isso então está acontecendo comigo e contigo, vamos dar uma verificada naquilo que eu estou pensando, ou naquilo que está tentando cozinhar a minha mente para dominar, isso aqui é óbvio, isso é uma coisa bem prática para a gente saber, porquê que eu perdi o ânimo, porquê que eu perdi a minha alegria, porquê que eu estou cheio de tristeza já há muito tempo, todos nós estamos aqui, e o inferno vem e dá aquela batida, pão, e agora, o que a gente faz? Não, mas eu estou há meses assim, eu já não tenho mais alegria, não tenho mais prazer e tal, tenho alguma coisa errada, os pensamentos errados estão ali, e de repente eu estou alimentando, estou acreditando, estou prestando atenção neles, às vezes é prestar atenção, se Eva não tivesse prestado atenção naquela conversinha, olha aí seu diabo, vamos parar de conversar, porque Deus disse, se comer morre, não vou nem te dar abraço, vou te dar as costas, tchau. Quantas vezes a gente tem que parar rapidinho um pensamento errado que chega? Já viu pensamentos que falam para as pessoas se matarem? Isso é mal realidade, gente, só tem aumentado, o índice de suicídio aumenta, o cara pega, abraça, vai naquela primeira, vê que não tem mais nada, oportunidade nenhuma mais de viver, a minha vida não tem sentido, aquilo outro, acabou, opa, olha as argumentações, conclusões, rapidinho. Vai dominar? A gente não pode esperar de um mundo que não tenha a verdade, vivendo dentro desses convencimentos, de pensamentos, das argumentações, as pessoas serem livres, serem seguras, não viverem debaixo de um medo, mas a gente não pode esperar, óbvio que não, por quê? Porque toda a sua mentalidade é uma maneira errada de pensar a respeito de várias áreas, de todas as áreas, ou várias áreas da nossa vida, a vida do ser humano. Gente, isso é uma reunião libertadora, hein? A gente está entrando lá onde tem que entrar, ok? Porque isso é o que está dentro da minha cachorra e da sua, acordou, abriu os olhinhos, até de noite quando você sonha, o inferno te perturba. Não é não? Então, beleza, já acordou? Prepara para o bom combate, combate de separar os pensamentos errados, os pensamentos verdadeiros. Enquanto o engano controlar, nós estaremos sendo mantidos, gente, fora da manifestação do poder de Deus. Gente, velho, Obrigado.